Música Michel Era hoje foi punido pelo STJD na última quarta-feira com um jogo de suspensão pelas críticas à arbitragem no clássico contra o Corinthians em Itaquera pelo Brasileirão. A decisão cabe recurso. O jogador de São Paulo deixou o campo bastante irritado ao fim do primeiro tempo e não teve papos na língua ao falar sobre a decisão do árbitro Bruno Arleu de Araújo que marcou um pênalti questionável de Rafinha em Wesley e uma falta de Caleri no lance do segundo gol de São Paulo. Tem que ajustar primeiro o juiz, né? Foi ele que deu o gol do empate para o Corinthians, domínio total do jogo de São Paulo o tempo todo. Tivemos o segundo gol do Caleri também, não foi falta, nem pênalti. Então a gente tem que lutar contra tudo. Sair para o segundo tempo mais forte ainda, mas ligado porque tem 12 jogadores lá, né? Diz-se. O auxílio técnico de São Paulo, Lucas, também foi julgado pelo STJD, mas foi absolvido pelas ofensas à arbitragem durante o clássico contra o Corinthians. O meia-Michel Araújo teve detectado um estiramento na ponturrilha direita após se reapresentar com dores aos treinos do São Paulo. O jogador iniciou o tratamento, mas não tem previsão de retorno. Quem voltou aos trabalhos foi o goleiro Jandrei. Após uma fratura no dedo da mão esquerda, ele participou das atividades dessa quinta-feira, fazendo algumas defesas, mas sem tanta intensidade. Ou se o retorno ao banco de reservas no duelo contra o Atlético Paranense no dia 21 no Monubi ainda é incerto? Os demais jogadores em recuperação, como Galopo, Tales Costa e Ferraresi, seguem em recuperação no refis. Já o Hélito, Igor Vinícius e Moreira estão no período de transição de suas lesões. No treino dessa quinta, o técnico do Rivalcom mudou uma atividade com situações de ataque contra a defesa em 1 contra 1, 3 contra 2 e 4 contra 3. Na sequência, houve um trabalho técnico e tático. Agora, o São Paulo volta aos treinos nesta sexta-feira para dar sequência ao período de folga dos jogos. O São Paulo sofre assédio sobre seus principais atacantes por parte de clubes de fora do país. O Centravante Caleri chama a atenção do Monte Rei do México, enquanto o Luciano recebeu sondagens do Alnas, clube saudita que conta com Cristiano Ronaldo e Cruz Azul, também do México. Mas será que vale a pena se desfazer dos jogadores? Segundo o site TransferMarket, uma plataforma especializada em analisar o valor do mercado dos jogadores, Luciano e Caleri, não estão entre os mais valorizados do São Paulo, até pela idade. Juntos, vale 7,5 milhões de euros, cerca de 39,2 milhões na cotação atual. Parte de completar 30 anos, Caleri tem um valor do mercado de 4,5 milhões de euros ou 23,6 milhões. Ele tem se mantido nesse patamar desde o ano passado. Já Luciano nasceu no mesmo ano de Caleri, mas completou 30 anos no mês de maio. O atual valor está em 3 milhões de euros ou 15,7 milhões de reais. Um fator que pesa para qualquer clube na decisão por uma negociação é o fato de quanto custaria um substituto. Os jogadores de ataque costumam ser os mais valorizados, Portanto, São Paulo encontraria grandes dificuldades para achar bons nomes para as vagas de Luciano e Caleri.